A Conferência sobre o Futuro da Europa vai avançar. Os Estados-membros deram luz verde à solução proposta pela Presidência Portuguesa. A Conferência ficará sob a autoridade dos Presidentes das três instituições, Conselho, Comissão Europeia e Parlamento. Será formalmente lançada a 9 de maio, Dia da Europa, e terá uma duração de dois anos. Vivemos tempos de grande exigência. O envolvimento de todos é imprescindível. A ideia é ouvir os cidadãos sobre o caminho que a União Europeia deve tomar. A pergunta-chave é tão curta quanto profunda. Que Europa queremos? E a resposta a essa pergunta poderá conduzir-nos, no final do processo, a uma revisão dos tratados. A Presidência Portuguesa tem como ambição aproximar a União Europeia dos cidadãos e relançar este processo. Portugal deu, em vários momentos, contributos históricos para o projeto europeu. Temos boas razões para acreditar que voltaremos a deixar a nossa marca na construção de uma Europa mais justa. Uma Europa para as pessoas. É para isso que queremos mobilizar a participação ativa dos cidadãos europeus.